O mais puro suco do caos O que foi esse episódio E gente, a gente tá chegando No início do fim de Succession Porque só tem mais quatro episódios Tá acabando A série está acabando Mas ela não tira o pé do acelerador Até o logo apareceu E assim, quem tá certo, quem tá errado A gente não sabe, vamos discutir isso agora Eu só tenho uma coisa a dizer Succession, paga meu botox Tá aqui o episódio inteiro Gente, nossa amiga Ana Hoje não pode estar com a gente Por conta de compromissos de trabalho Agenda de trabalho, não, brincadeira Ela tava lá com os Roy Mas aquela está no react No próximo vídeo ela estará de volta Belbel falou, quem tá certo, quem tá errado Tá todo mundo errado, sabe Porque assim, nesse episódio É isso A gente tá seguindo a família Roy E os funcionários da Wastai Rock Lançando o novo produto Living Plus Nada a ver Que é a tradução Aqui no Que foi feito aqui Que é como se fosse um lote imobiliário Pra você viver tranquilo Na aposentadoria Enfim Essa centricidade de gente rica Que o Kendo faz questão De valorizar cada vírgula Cada pedacinho E assim Esse episódio foi um surto Foi assim Pensa aquele Eu até tuitei o meme do Homem-Aranha Assim de um apontando pro outro Quem é mais filha da puta Todos Todos Foram explicitamente Quem é mais sem noção Fusões nesse episódio Desculpa aqui o palavreado Mas assim Não tem outra palavra Gente O Kendo Sendo Kendo Do tipo Correi na barriga O Roman Do tipo assim Eu vou Fazer o que eu quiser Anthony aí Demitido no mundo O Tom e a Chive Todo mundo Gente O Greg O Greg resolveu olhar E falar Eu vou mandar aqui Todo mundo Foi um negócio que assim Eu acho que a sombra do Logan Ele principalmente Apareceu nesse episódio Ele não foi nem uma sombra Mas ela vem rondando Todo mundo E todo mundo Se sente nesse papel De sucessão Então é E todo mundo Quer ter o poder Que o Logan tinha Mas ninguém Ele Ele Foi Galgando esse poder Para ele chegar E ser desse jeito E porque ele era um cara Que também foi muito inteligente Para mostrar Tudo o que ele construiu Então as pessoas Elas estão meio que assim Só Ah não Você É escroto Como ele era Mas Ele tinha Entre várias aspas Ele tinha método Para a escrotidão dele Exatamente E aí todo mundo Está querendo meio que Seguir isso E está ficando um surto Parece que O nível De escrotidão Vai subindo A cada episódio E assim Uma das coisas Que eu acho Mais incrível Em Sucession É que Como eles estão Retratando fielmente Essa indústria Do entretenimento Que para o público Que assiste Ah é lindo Ai que coisas maravilhosas Vamos colocar Coisas novas E por trás Gente É guerra de espada É um furando o outro Um ferrando Eu acho que é muito legal A gente conseguir ver Esses bastidores Que a gente Pensa Estuda Lê sobre Mas não vê Eu acho que Essa sátira Que o Sucession Vem fazendo Está muito incrível E enfim Para finalizar Tipo Gatilhos Quando você Assiste o Sucession Né gente Que aí chega O Kendall lá Ah gente Vamos virar a noite Fazendo Hollywood Empresa Que todo mundo Também vai trabalhar Ah empresa Também é sua É família Gente É família E aí né Gente Quem nunca Passou por isso Quem nunca Aí teve que virar Uma noite Para o chefe Chegar no dia seguinte Falar Não gostei Tira Não é mesmo Basicamente Ele dá uma ideia Ele não explica O que é a ideia dele E aí Quando a pessoa faz Ele explica Tipo Putz Não deu Não era isso Isso não é a nuvem O momento da casa O momento da construção Da casa No palco Eu quase tive um filho Juro por Deus Tem nunca né gente É sobre É sobre Dá pra fazer né De hoje pra amanhã Dá Ninguém diz não aqui né Ninguém diz não aqui né Ninguém diz não pra mim Vamos brincar esse jogo E aí vocês Poderam o emprego Dizer não Que situação Que situação cara Mas é Esse é um daqueles episódios Que tem Me lembra muito O que a gente falou De The Office Sabe De ser muito cringe De trazer muito Aquela dor interna Que você quer assistir Mas você não consegue Ver direito Porque é muito O Kendall Tentando ser O Steve Jobs Da vez Então ele quer muito Ser tipo Descolado Divertido Engraçado E etc Quando ele chegou Todo de preto Eu quase morri Quando ele apareceu Todo de preto Assim Fez a jaqueta Então tipo Ele tá todo Fora de si Sabe Então É muito uma questão De agora Eu finalmente vou ser O chefe Que eu sempre quis ser O chefe descolado Que vai entrar com rap Que vai falar Bonito com a galera Só que ele não é isso Essencialmente É uma coisa Que ele aspira a ser Mas ele não consegue ser Só que ao mesmo tempo Toda a loucura dele Dá certo no final Então tipo De certa forma Ele consegue ganhar Esse braço de ferro Com o Madison Do jeito dele Então ele começa A ver meio que Uma luz No fim do túnel É Ele começa a ver Uma luz no fim do túnel De tipo Putz É possível Eu liderar isso aqui Sendo eu mesmo Sabe Tipo Sendo um pouco Filho da puta Mas também sendo Bastante tipo Descolado Mas isso é perigoso Sendo Steve Jobs Isso é perigoso Porque ele sai ali Da caixinha dele E o bagulho pode Desandar pior né A impressão que dá É que tipo assim Ele tá cada Esse episódio É o episódio Em que ele começa A virar o Ícaro Sabe Que ele Ele Achou asas A asa dele abriu E ele vai chegar Muito perto do sol E vai cair no chão Sabe Então tipo Eu quero fazer Só um Um pequeno parênteses Da relação com o Kendall Com a água Porque a gente tem Muitas Todas as temporadas Esse momento Que ele está na água Assim Sendo ele Na depressão Na água Que todo mundo achou Que ele poderia morrer Sendo ele Entrando na água Nesse episódio Agora No momento de tipo Pronto Agora renasci Escreveu o número um Com o pezinho na areia Ali Agora falou Agora eu sou o número um Entendeu Aí você fica Gente A Kendall Kendall Te amo Papi Kendall Mas você é muito Muito Vergoelê Não dá Ó Antes de eu dar Minha opinião Se você Que está assistindo A gente aqui É fã de Succession E caiu nesse vídeo Você ainda não segue O Entre Migas Seja bem-vindo A comunidade das migas Diferente dos Roy A gente é muito legal A gente Recebe bem as pessoas A gente não é escroto E a gente deixa Você ter a sua própria Opinião aqui Então Se inscreve no canal A gente fala Aqui de séries Filmes Cultura pop Muito mais Aliás Deixa aqui também O seu like Esse like Ajuda muito a gente Ajuda esse vídeo A chegar em mais pessoas Já que toda semana Toda segunda-feira A gente vai estar aqui Debatendo O último episódio Que foi ao ar E aí No último episódio Da temporada Da série No total A gente vai fazer uma live Então Já se inscreve no canal Clica no sininho Da notificação Para não perder nada Mas voltando Eu gosto Que esse episódio A gente meio que Volta às origens Tipo A gente estava ali Vindo numa toada Onde o Logan Estava cortando Os filhos dele Tipo Podando 100% E aí o véio morre E aí ele se vem No poder de novo Só que agora Não tem mais o Logan Para falar Filho Isso é loucura Não faz isso Filho Não faz Tipo Ele era Como o Fá Muito bem colocou Ele tinha ali O método Por trás da loucura dele Então ele conseguia Organizar a casinha Com os anos De experiência Que ele tinha Como líder Daquela empresa E agora Não tem mais Não tem mais E não tem quem Fique no lugar dele Também Porque os filhos É tudo doido Tá cada um Com um objetivo Principal em mente E você vê Que tipo Eles estavam juntos Eles estavam juntos Três episódios atrás Agora chegou a hora De todo mundo Começar a se esfaquear Nas costas de novo Entendeu A Chive tem Uma ideia O abraço dos três É que é bizarro Eles nem Bizarro Sabe Mas a Chive Tem uma ideia O Roman Tem uma ideia O Kendall Tem outra ideia E tá cada um Pensando numa coisa E querendo uma coisa Diferente A gente vê ali O Roman E o Kendall Tentando se entender E seguir Pela mesma ideia A Chive tá Mano Do outro lado Do planeta Com uma ideia Completamente diferente Então Eu gosto Que a gente Meio que voltou As origens De Succession Mas ao mesmo tempo É uma Versão 2.0 Sabe É novo É diferente Uma coisa Que eu gostei muito Desse episódio O episódio passado A gente saiu De Nova York E esse episódio A gente saiu De novo De Nova York A gente foi Pra Los Angeles E a gente Foi pros estúdios Da Waystar Aliás Foi gravada na Warner Essa É isso que você falou Eu tava vendo Eu falei Pedro, é da Warner É da Warner E eu gosto muito Porque assim Sempre quando a gente Eu pelo menos Penso em estúdio Eu penso que Tudo que a gente vê ali É muito fake Sabe assim Tipo Me remete a alguma coisa Assim É tudo É tudo de mentira E esse episódio É muito engraçado Porque todo mundo Tem algum Os três ali Eles tem algum momento Que eles não são eles Entendeu Que eles saem um pouquinho Do que eles são Tipo Até Por exemplo O Roman Na hora que ele tá Demitindo a Jerry Ali Entendeu E depois você vê A cara dele Você vê que ele Ele tá Tentando se inspirar Em alguma coisa Do Logan Mas aquilo não é Ele Entendeu Ele quer matar o Logan Mas ele não consegue ser Exatamente E até o que a Jerry Fala né O Kendall apresentando É Exatamente E aí Tipo O Kendall apresentando A Chive Aquela Aqueles joguinhos Que ela fica com o Tom Entendeu E aí eu achei muito Muito legal A gente ter Esses picos deles Sendo outras pessoas Sabe O tempo inteiro No episódio No momento Que eles estão No estúdio Entendeu Que eles estão No Los Angeles Que eles estão No estúdio deles Onde tudo é fake No mundo de mentira É de mentira Exatamente E uma coisa também Que eu amei muito Ver nesse episódio Eu adoro ver As atuações deles Nos momentos Não de atuar Assim ali Mas nos momentos Que eles têm que estar quietos E só agirem Como ricos Sabe O momento que o Roman Tá andando no carrinho Ali Que ele tá Todo excêntrico Entendeu Eu acho isso Impecável Nessa série Exatamente Tipo Exatamente Sabe Assim Quem sou eu Eu sou o dono Dessa porra toda Entendeu Aí por exemplo O Besson Saindo do avião Ali Descalço Daquele jeito Descalço Descalço Eu acho isso Eu acho isso maravilhoso Nessa série Maravilhoso E eu queria só Dar mais uma vez Aqui O meu momento Entre quengas Pra eleição De novo Belbel De novo Porque ele é muito lindo Gente Eu não consigo Belbel não tava entendendo Belbel tá apaixonada Esse resumo Esse resumo da Bel É muito bom É tipo É eles em Hollywood Tentando ser o que eles não são Então Acho que todo episódio vai girando em torno disso E isso é lindo Eu aproveitando que falando que eles estão em Hollywood Gente A gente vem dos cartazes dos filmes da Wastler Harko Eles tem tipo Uma animação Que chama os morons Eu falei Que é tipo Que o Logan sempre falava Nesses idiotas Tem vários Tipo Vários filmes de Herói Gente É muito legal Por isso que eu falei Você vê esses bastidores Assim É muito divertido É maravilhoso E a gente vê Todo esse joguinho de poder E eu queria a última Uma última coisa Enaltecer novamente Chive Que está aqui Manipulando todo mundo De novo A nossa Rabuda venceu Entendeu A maravilhosa venceu Porque ela tá lá Assim Ela tá aqui Enquanto tá os dois O Kendall e o Roman Batendo cabeça Ela tá meio que Fazendo um jogo De poder ali por trás E a sucessora Maravilhosa Mas uma coisa Que pode ter ficado Confusa Que inclusive A Chive tá incluída Nesse meio Nesse episódio É o tweet Do Madison No final Que a Chive Depois faz Ele apagar Que é uma piada Referente ao holocausto Que assim O que significava Aquelas palavras Eu vou explicar direitinho Assim Que é uma piada Que tem muitas camadas Veja bem Inclusive Depois que terminou o episódio Manda mensagem no grupo Falando Alguém explica pra burra Porque eu não entendi Não Vamos explicar Porque assim Durante o discurso Do Kendall Ele tá lá Falando Plus Aquilo Na plataforma Maravilhosa E o Madison Ele tweeta Doderick Matt Fry Em alemão Que é algo como Doderick Te liberta Agora a explicação Isso é tipo Um jogo de palavras Porque Doderick É o mascote Da Waystar York Você lembra Que o Greg Tava vestido De mascote De um cãozinho Lá no parque Lá nas primeiras temporadas É o Doderick E Isso é aliado Com uma frase Que ficava na frente Da entrada Dos campos De concentração De Auschwitz Que dizia O trabalho Te liberta Então ele fez Doderick Te liberta Gente Muitas camadas Pra fazer Uma piada Né Tipo assim Você tem que Ir atrás Pra entender Mas assim Toda essa piada Depois foi apagada Porque a Chive Foi lá Botou o Matt No lugar dele E deu tudo E falando em Chive Eu quero botar Uma discussão Aqui na mesa Que é Ela quebrou Ou não quebrou A quarta parede Nesta cena Como foi apontado Pelo nosso querido Arroba Jorge Rosas Ele apontou Aqui pra gente Mandou pra Paty E aí a gente Ficou tipo Rapaz Ela tá olhando Pra câmera Ela quebrou A quarta parede A gente reviu a cena A gente revisitou A cena Antes de gravar Esse vídeo Aqui pra vocês E temos opiniões Eu acho que Pra todo mundo Quiser tirar a prova É no minuto 54 e 24 Quando o Jorge Mandou ontem pra mim Eu falei Não, imagina Todo mundo ia estar Falando disso Aí eu assisti E eu Fiquei assim Como assim? Basicamente Ela tá assim Ela faz tipo Um E olha diretamente Pra câmera Foi bem Estilo The Office Foi muito assim Na minha humilde opinião Na minha humilde opinião Eu não acho que Ela quebrou a quarta parede Eu acho que foi Ela tá olhando Muito próximo Para a câmera E parece que Ela tá olhando Pra câmera Porque logo Segundos antes Ela tá olhando Pro Roman E a câmera Tá na frente dele E aí a câmera Inclusive Enquanto ela tá Olhando Supostamente Olhando pra câmera A câmera Dá um zoom No rosto dela E você vê Que a câmera Passa pela cabeça Do Roman E vai pro rosto dela Então eu acho Que foi só tipo Muito, muito próximo Da câmera E não diretamente Pra câmera Foi tipo Porque Succession Nunca fez isso E ela também Não faria isso Agora Sabe Eu acho Eu não sei Mas que deu um susto Deu um susto Na hora que eu botei No 5424 A Chive olhou Nos meus olhos E eu Chive Meu Deus Isso Porque também Pode ser um indício De que ela olhou Ah sei lá E começa a viajar demais Mas não sei Tudo está sendo Contado pela Memória da Chive Imagina se Esse é o twist Gente Mandem aqui nos comentários Opinião sobre isso Mas Eu tô mais Na opinião da Aline Também Só pra Completar minha opinião Também Pra dar meus 2% De opinião Agora Eu concordo com a Aline Se tem uma hora Dos 2 centavos Que eu reagir Real, oficial Na verdade assim Todos nós reagimos Mas eu tava Querendo Desaparecer Eu queria que as Almofadas do sofá Me engolissem Foi a hora Da jaqueta Olha isso Ah, eu preciso A jaqueta Sim, sim A jaqueta Oh, sim? Sim Ah Eu quero morrer Gente, não Ai, gente O surto Chega uma hora Porque Porque sucession Eu acho que uma coisa Que tá muito alinhada Né? Porque a gente Falando do mundo Dos ricos e bilionários É uma coisa Que está em voga Hoje É o quiet luxury Que é Os ricos hoje não usam Assim, Louis Vuitton Gucci Eles têm as roupas Você vê em sucession Não tem marca Não tem estampa Não tem cor É tudo assim Você que é rico Sabe que não é rico Então o Kendall Querer colocar uma jaquetona Assim escrito H&M Vários logos Kendall Você fica tipo Puta merda Kendall Por quê? Não Ele fez duas E ele fez duas Ele fez duas É Mas a gente já Assim, falou rapidamente Aqui, né Chiviton Mas, gente Chiviton Meio da reunião De investidores É isso? Eu trouxe o que você tem Ah Motherfucker Faii Esses dois, gente Esse episódio Lembra do desenho Da Elga e do Arnold Que eles ficam Tipo Se chutando Porque ela gosta dele Tipo É isso É isso Você fica Chiviton E o que pra mim Que eu fiquei mais chocada Nesse episódio Foi o Tom Sentando na cama Olhando pra ela E falando Eu gosto de dinheiro Eu quero meu dinheiro Pelo dinheiro Mas eu gosto de você também Mas eu gosto mais Do meu dinheiro E é um negócio Assim que os dois Olham pro outro Parece que ela Eu quero meu status Exato Ela se sente mais Atraída pelo Tom Quando ele fala de poder Ela tá cagando Do tipo Ah, por amor Ela gosta de poder Então Eu acho que ela Vem uma proximidade Entendeu Porque ela também Não é uma pessoa Sabe assim Ela também gosta De dinheiro Sabe Ele também Tem aspiração Sabe assim Tipo É tudo podre Então assim Ele é tão podre Quanto eu E ele metendo pra ela Vamos morar comigo No trailer park E aí fica os dois Assim Aham 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 Depois O que eu acho Foi a primeira vez Que eu vi o Tom Sendo o Tom Perto da Chive De verdade Que normalmente o Tom Ele sempre fica Abaixa a cabeça Faz o que ela quer E não sei o que Sim E dessa vez E dessa vez ele foi O Tom Que ele é o Tom Com o Greg Que ele é o Tom Em todos os outros lugares Ele não quis só puxar o saco dela Ou agradar ela Ele falou Não ó Eu sou isso aqui E aí eu acho que foi ali Que ela ficou tipo Opa Coisa boa Ela quer Ela se sente atraída Pelo poder Não é pelo Pelo visual Pelo amor Ela fala assim Cara Então você falar isso Tipo Me dá mais tesão Do que você fala Que me ama Entendeu Tipo É muito doido Enfim né Mundo dos doidos Milionários Bilionários Mas Já que esse episódio Foi o rei da vergonha alheia Assim Foi um dos que a gente Viu assim ó Teve muitas frases De sabedoria Mais sucesso Começando Com o Roman Dizendo a frase Que foi o emblema Desse episódio Que foi Se eu ficar com mais cringe Eu viro um fóssil Era a gente no sofá Roman A gente tava igual você E aí Tom chega pra ti E fala Amada Você agendou seu luto? Porque Importante Uma questão que a gente Só pra amarrar também Que a gente falou um pouco Sobre o luto Nesse episódio Todos ainda estão sofrendo A cena final Do episódio Com o Roman É um surto Que é tipo Ele ouvindo uma ofensa Meio que Eu preciso disso E a Chive Ela não teve tempo De processar Então é isso O que ela faz Processar Vou pra uma sala Sozinha chorar Sim Coloco na agenda Aí chega um momento Que o Tom Diz pra TV Pro discurso do Kendall Não fale pro teleprompter Seu amador Aí o Greg Mas por que Isso é ruim Gente Eu queria morrer Nessa hora Juro por Deus Eu fiquei Eu fiquei Fisicamente desconfortável Eu tive que me ajeitar No sofá Porque eu falei Não é possível Não é possível Eu gosto do desespero Do Tom Também no meio Desse caminho Que ele fica Tipo Como é que eu vou Fazer um discurso Depois disso Meu Deus Eu vou ter que subir No palco Aí ele sobe no palco Você, Etienne Você, Etienne Você, eu sou Isso é muito bom É a própria opra Da Etienne E pra finalizar O grande Kendall Fala É tipo social media Mas é melhor É social media física A vida real What the fuck Sim, né Enfim, pra homenagear Aqui minha profissão Não deixa aqui Essas palavras O surto O surto Mas é isso, minha gente Fala pra gente Nos comentários Qual é a sua frase Favor desse episódio Qual é o momento Que deixou você Mais com vergonha alheia Que deixou você Desesperado A gente quer saber Sua opinião Então comenta aqui pra gente É isso aí, ó Não esquece também Que toda semana Tem vídeo novo No Entre Amigas Então Eu já falei lá No meio do vídeo Mas eu repito aqui Assina o sininho Da notificação Se inscreve no canal Caso você ainda não Seja inscrito E também siga a gente Nas redes sociais Pra gente conversar mais Sobre outras séries Filmes e coisas Aleatórias por lá Exatamente E não deixa De se inscrever Tá bom Um beijo Tchau